Vocês sabem, a gente já faz alguns vídeos de react do canal Glorioso Vovô aqui na Twitch. Falei com o dono do canal já, o cara autorizou a gente estar aí fazendo react. Eu faço porque o cara é muito bom, cara. Eu prefiro assistir com vocês, entendeu? E aí, vou assistir mais uma vez e talvez isso vire o corte para o YouTube. Então, a galera que está no YouTube, depois deixa o like, tá? Porque é o vídeo sobre Ceará e The Strongest. Deixa eu ajeitar aqui na tela. Ceará e The Strongest, a reação da imprensa boliviana após o sorteio que definiu o confronto. Então, deixa o like lá, tá? Vou deixar o link para vocês por aí. Para se inscrever no canal Glorioso Vovô, que está trazendo esse conteúdo que deve dar um trabalho. Que, meu Deus do céu, o cara foi atrás da imprensa boliviana para ver o que é que eles falaram do Ceará. Beleza? Então, vamos ver. É um minutinho e 38 só. O vídeo mais rapidinho aí para a galera. Vamos ver o que é que os caras lá da Bolívia falaram sobre o Vosão, hein? Isso aqui foi depois que foi definido o sorteio pela Copa Sul-Americana. Agora, The Strongest vai enfrentar-se a Ceará de Brasília. O melhor classificado, o melhor classificado, não? O melhor classificado, não? Perdiu um solo ponto em base em grupos de Copa Sul-Americana. E é um amigo conhecido por Bolívar, por o Ilstraman. É, ele não... Já começo a lembrar do Ilstraman, cara, que eliminou a gente. Mas já nos 10 primeiros segundos, já mostrando um grande respeito pelo Ceará, hein, galera? O Bolívar, por o Ilstraman, jogaram contra eles no ano passado. Sabe o que me parece? Hoje, algum dirigente do Tigre, certamente acessível, não? Porque como ele joga, incluso The Strongest, em condição de licitante, o que pode ser em condição de local. Me parece que é interessante. Ele passou com a U Católica de Equador, não? Estudiu o partido e agora tem a mesma opção de ver. E encontrar o rival, ele também será acessível. Quem diz que é um rival acessível? Vamos lá. É um dirigente. Um líder de Strongest, sim. Me parece, dentro de todos os que têm classificados aí, mais além de como chegou o Ceará, esse é de dois nombres, se tu queres, porque estão grandes, de Brasil, de Tio Saí, não? São Paulo, está... Vejam, vocês. A ver, estas são as laves. A ver, de Strongest, em frente a Ceará. Deportivo Tachira, em Venezuela, em frente ao Santos, e olhe os nombres do Brasil. É preferível encontrar-te com o Santos, hoje, que com o Ceará. Opa! Então tá aí, ó. Algum dirigente do The Strongest... Informação, hein? Algum dirigente do The Strongest achou legal, achou acessível jogar contra o Ceará. E o próprio jornalista de lá falando não, eu preferia pegar o Santos hoje do que pegar o Ceará, que vem aí com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana. Só pra gente ver, tá, gente? Eu acho que... Enfim, até agora os comentários estão bem razoáveis. Mas é legal que a gente vai vendo essa outra visão aí da galera lá da Bolívia. frente ao Luz. Mas não está eliminado, porque tem que jogar, não é? Um dirigente de The Strongest ante o panorama de equipos que se apresentavam com este sorteio, não? Mas, segundo The Strongest ser consciente de que aí ninguém é acessível a este assunto internacional, o importante é que vem de um ritmo de Copa Libertadores, Tá aí, né? É um comentário rápido aí, né? Sobre o Ceará, a imprensa boliviana, pregando muito respeito. Bem diferente daqueles reacts que a gente fazia da imprensa argentina, principalmente ali, setoristas do independente que tratavam o Ceará como a equipe faz de passar e tudo mais. É outro discurso, né? Completamente diferente o discurso da galera aí da imprensa boliviana, até contestando a própria fala de um dirigente do The Strongest que achou acessível, entre aspas, acessível, pegar o Ceará nessa fase da Copa Sul-Americana. Meu amigo, vai ser jogo difícil, é dureza, porque a gente vai pra altitude, a gente vai jogar na casa dos caras no primeiro jogo, é voltar de lá com resultado ok, tá? Resultado ok. Resultado assim, o empate seria perfeito, maravilhoso. O empate estava ótimo pra resolver no Castelão. Uma derrota de 1x0, não é ruim não. Ninguém quer perder, mas uma derrota de 1x0 é um resultado contornável também. Então, esse primeiro jogo que vai ser o mais dureza pro Ceará. Jogar na altitude, a gente sabe como é. A gente sofreu com isso. A gente foi eliminado da Copa Sul-Americana no passado por conta de altitude. Então, vai ser uma grande batalha aí na altitude, lá da Bolívia, lá de La Paz, e aí depois, tentar resolver a parada no Castelão. mais um belo conteúdo mais uma vez do Glorioso Vovô, hein, galera? Vou deixar o link pra vocês aí do Glorioso Vovô. Já deixei o like por lá, já me inscrevi. Então, fica a dica pra vocês deixarem o like, se inscrever também, tá? No conteúdo do Glorioso Vovô, que é bom demais. Beleza? Boa! Pronto, ó, galera. Acabou de assistir o corte? Então vai, deixa o like, se inscreve no canal, manda pra galera, macho, cuida, ajuda a gente aí, rapaz!